Olá! E hoje nós vamos falar aqui sobre o cosplay da Lukwa. Assim a peruca fica larga. A peruca ocupa mais espaço. Como vocês podem reparar, se vocês acompanham na página, eu fiz cosplay da Lukwa, que é um personagem do Kobayashi-san. Ela é uma dragão. Eu fiz o review e a recomendação do anime da Kobayashi-san no VEDA, então se vocês não viram, eu vou botar aqui. Eu acho que eu fiz, eu fiz. Me lembro, eu acho que eu fiz sim. Eu acho que eu fiz sim. Se eu fiz, eu vou botar aqui, vocês vão ver. E é um anime que eu gostei bastante e ele já acabou. E quando eu vi a Lukwa, o personagem, eu falei, vou ter que fazer, né? E é um cosplay super, super, super simples. A única parte complicada realmente é isso aqui, que é o boné com os chifres. E a peruca, que tá aqui. Antes eu vou falar dela. Eu acho que eu vou falar primeiro da peruca, que é a parte mais fácil, né? A roupa em si, ela é... Eu já tinha um short jeans, uma meia sete oitavos. Eu vou botar a foto aqui. A meia, o short e a camiseta preta, eu já tinha, gente. Isso aí é uma coisa super fácil de você comprar. Eu acho que eu não preciso... Eu acho que eu não tenho como dizer, tipo, olha, compra aqui, comprei essa. Enfim, eu já tinha. Eu nem sei onde é que eu comprei. Eu acho que o short é da Renner. Só isso que eu posso estudar. E a meia, eu comprei, eu acho que num site. Ou na Renner, também não sei dizer. E a única coisa que eu tive que comprar da roupa em si foi o All Star Rosa. Que eu comprei online mesmo. É um All Star de cano alto rosa. Ai, meu Deus. Que é esse daqui. Esse daqui não é exatamente a cor. A cor do All Star tinha que ser mais assim, por clarinha. Só que essa cor clarinha, ela existe na All Star. Porém, ela estava em falta em absolutamente todas as lojas. E eu não tinha certeza se ela ia voltar a vender. E por sinal, depois que eu comprei esse, eu recebi a notificação de que tava voltando a vender. Mas é um pouco mais difícil de achar. Então eu falei, foda-se, vou comprar qualquer All Star Rosa mesmo. Então eu achei esse aqui, que é um rosa mais cheguei. Mas eu acredito que com o tempo eu vou usando, ele vai desbotar e ele vai ficar um pouco mais claro. Mas enfim, o importante é ser um All Star Rosa. Na verdade, lá não diz que é um All Star, mas é um tipo... É assim o tênis dela. É igualzinho a isso. Dois pares, tá, gente? E essa é a única coisa que eu realmente tive que comprar. O resto do jatinho. E vamos lá pra peruca. Vou ficar com o chapéu até o voreta. A peruca eu comprei na Tab Store. Eu já... Antes eu já tava... Eu achei que a peruca ia ser a parte mais difícil e complicada ever de encontrar. E eu já tava até desistindo de fazer o cosplay antes, porque eu falei, cara, eu não vou encontrar essa peruca. Talvez eu tenha que pintar ela. Aí eu sigo a Tab, já comprei várias coisas na Tab Store. E ela botou em pré-venda. Já tem um mês, talvez. Que ela tinha encomendado e ela ia vender na loja dela. E eu falei, ah, eu preciso. Aí eu falei, aí no que ela botou em pré-venda, eu fui a primeira pessoa a comprar. E é essa coisa maravilhosa aqui. Exatamente assim o cabelo da Lucla. Então essa é a peruca da Lucla, não é uma peruca de outro cosplay, de outro personagem. Essa é a da Lucla mesmo. Eu não sei exatamente dizer em que modelo que é, que coisa que é. Mas é uma peruca bem boa, bem volumosa. Tem telinha, tem redinha. Ela não é daquelas que tem pro cabelo do falso. Mas... Enfim. Eu já dei uma cortadita na franja dela pra ficar um pouquinho menor. Porque eu acho que eu tenho a testa muito curta. Eu sempre tenho que cortar as franjas. Eu devo ter uma cabecinha muito pequenininha. Enfim. E ela é bem compridona. Ela vem até embaixo do peito. E ela tem esse tom, né, verde, azul. Agora tá um pouco bagunçada. Enfim. Tab Store. Foi o que eu comprei lá. Qualquer dúvida sobre a peruca, vocês vão lá encher o saco da Tab. E é isso. Sobre a peruca. Eu não me lembro o valor. Eu não me lembro quanto eu paguei. Foi cento e pouquinho. Eu encomendei e pedi via Sedex. Isso porque Correios, né, Rio de Janeiro. Correios Brasil, de uma maneira geral. Estão bem ruinsinhos. E agora vamos ao grão final. E a coisa mais importante desse vídeo. Os chifres da Luqua. Então, o boné. Vamos para a parte do boné. O boné eu comprei numa feirinha em Bananal. Porque eu estava em Bananal no momento. E eu falei, eu estava na cabeça que eu precisava de um boné branco. E eu achei numa feirinha. E eu comprei. Porque foi 15 reais. E eu achei que estava valendo a pena comprar um boné lá. Mas você pode comprar um boné branco liso. E esse daqui também não tinha nenhum, nenhum tipo de símbolo. Nada, nada. Ele não tem nada. Não tem nada. Nada, nada. Então eu achei que estava valendo a pena. Mas você pode comprar qualquer tipo de boné branco liso no Mercado Livre. Até mais barato do que 15 reais. Muito provavelmente. Talvez. Não sei. Mas e mais ou menos esse preço? Entre 15 e 20 reais. Ah, entre 15 e 20 reais. Com muita sorte, 10 reais. Então eu comprei o boné branco. Ele era originalmente todo branco. E eu pintei misturando tinta pra tecido branca com nanquim vermelho. Porque era o que eu tinha em casa. Eu estava com muita preguiça de comprar uma tinta pra tecido vermelha. E a tinta pra tecido vermelha que eu tinha, quando eu misturei com branco, ele ficou roxo. Meio roxo, meio vinho. Ficou uma cor muito ruim. Então eu fui testando e misturando branco com vermelho. Até ficar com esse rosinha exatamente da cor. E eu ia comparando com a imagem. E aí eu consegui fazer exatamente dessa cor. Ah, mais de pertinho pra vocês verem. Talvez tenha algumas falhas. Mas o que eu fiz pra proteger o boné foi... Foi botar fita adesiva, fita crepe aqui com saco plástico. Com bastante fita crepe pra não sujar a aba do boné. Porque senão ia dar muito trabalho. E eu não ia pra baraná pra comprar outro. E eu, né, não ia comprar outro. Tava com muita preguiça de comprar outro. Então eu protegi bem a aba do boné. Vocês podem fazer o inverso também. Que depois é que eu vi que tinha pra vender. E existe pra vender um boné rosinha dessa cor. Então existe. Você pode encontrar boné rosinha. E pintar a aba de branco. Pode fazer o teste. Não sei se vale mais a pena. Talvez você gaste menos tinta. Talvez fique um pouco melhor. Porque essa parte aqui é dura. E essa parte aqui é móvel. E aqui ficou um pouco duro por causa da tinta. É, tem que testar pra ver, né? Mas eu fiz ao contrário. Eu comprei o boné banco e me dei de rosa. E agora o chifre. Aham! O chifre eu modelei em 3D. E imprimi na impressora. Se você não sabe, eu ia estar chegando aqui nesse vídeo. De paraquedas. Apenas pelo fato de... Ah, como eu fiz o meu consulho da Luca? Eu tenho impressora 3D. Vídeos sobre impressora 3D. Vou botar aqui. Pra vocês verem como que é. Tirarem suas dúvidas. Facilitou muito a minha vida. Porque senão eu teria que fazer isso de um outro método. Ia dar muito mais trabalho. E enfim. Então eu realmente consegui modelar o chifre. E aqui tá o chifre. Ele tá talvez com poucas falhas. Meio mal pintado. Aqui você consegue ver a divisão dele. Porque pra você imprimir uma parada redonda. Você tem que imprimir ela em duas partes e colar. Então aqui tá a divisão dele. Mas como o chifre fica assim. Né? Você não consegue ver a divisão dele. Então o chifre foi impresso em 3D. E pintado com tinta acrílica. E envernizado com verniz. Enfim. Vou botar a foto aí. Não me lembro qual é o verniz. É verniz. Tipo de papelaria mesmo. Eu não usei verniz em spray. Mas provavelmente nos próximos props que eu for fazer. Eu vou usar. Porque faz menos cagada. E é mais fácil de passar. Mas agora eu já comprei um potinho de verniz. Como vocês podem ver bem de pertinho. Vocês conseguem enxergar que ele tem. Tipo. Dá pra ver ainda as camadinhas da impressão. É... É bem sutil. Mas dá pra ver. Mas de longe não dá pra ver. E o material é plástico. Que é um material que é impresso em 3D. E ele é bem leve. Uma das metades. Ela tá um pouco mais pesada do que a outra. Porque a gente fez alguns testes em relação a preenchimento. E um dos preenchimentos tá um pouco mais grosso. Do que o outro. Então esse lado aqui tá um pouco mais pesado. Mas isso não interfere em muita coisa não. Eu usei com a peruca e... Fica bem firme. Então a... O passo a passo. Se você for conseguir alguém pra imprimir isso pra você. É. Eu imprimi uma metade. E a outra metade. O modelo que eu fiz. Eu vou deixar aqui na descrição. Eu liberei ele no Thingiverse. Porque eu não achei ele em nenhum lugar. Eu achei um modelo pra comprar. Você comprava um modelo. E era tipo... Quanto? 30 dólares? Era uma parada meio absurda. 30 dólares pra você comprar um modelo 3D. Gente. Sejam legais com os amiguinhos. Isso aqui nem dá trabalho de fazer. Cara. Eu que não sei modelar. Eu modelei esse negócio. Sabe? Muita sacanagem. Eu modelei isso num... Num site. Que um dia eu vou fazer o passo a passo de como eu fiz. E vou botar no vídeo separado. Porque dá um pouquinho de trabalho. E vai ficar muito longo isso aqui se eu fizer. Mas... Já farei sobre. Eu modelei. Imprimi em duas partes. Colei com Super Bonder. Super Bonder cola muito bem materiais impressos em 3D. Na verdade o Super Bonder cola muito bem muita coisa. Ainda mais se for em um material... Do mesmo material no mesmo material. Então ele cola hiper bem. E é plástico. Então super recomendo. Lixei. Porque pra tirar ainda um pouco das imperfeições das camadas da impressora. Mas eu fiquei com muito medo de lixar demais. E perder os sugos. São sugos? Sucos. Sucos? Não, sugos. Enfim. De perder esses detalhezinhos aqui que eu fiz. E ficar muito fino. E aí acabar tipo... Não adiantando nada. Então eu... Lixei. Mas não lixei com tanto afinco. Assim. Poderia ter lixado mais? Até poderia. Poderia ter posto mais uma camada de verniz? Até poderia. Mas eu gostei do jeito que ficou. A tinta clica que eu usei foi a fosca. Porque era a única tinta clica que eu achei. Que tinha a cor que eu queria. Que era esse marrom mais claro. E aí os sucos... Sucos. Eu pintei de preto. Apesar deles serem fundinhos, né? Pra dar o detalhezinho final. E passei o verniz. Você pode usar qualquer tipo de verniz brilhoso. Eu usei o verniz brilhoso. Como colocar dentro do boné. Isso foi uma parte um pouco complicada. A minha ideia original. Quando eu fiz. Era tipo... Ok. Fazer o buraco. E aí botar uma placa. Aqui. Ou um tecido aqui. Colado. Pro negócio não escapar. Pra você não puxar ele e não escapar. E aí eu ia colar o quê? Com o Super Bonder. Só que não deu muito certo. E aí o Super Bonder escorreu pro chifre. Que escorreu pro tecido. E acabou colando muito bem. Muito perfeitamente. O chifre no tecido com o próprio Super Bonder. Então o que eu fiz? Eu deixei assim mesmo. E eu tirei a placa. Então ele tá só colado mesmo. Aqui ó. Ele tá colado. Isso aqui tá colado com o Super Bonder. O chifre no tecido. Como eu só tinha um boné e uma chance pra fazer isso. E não queria refazer o trabalho todinho. Eu fiz um mini buraquinho. Eu medi. Eu encostei o negocinho aqui. Aí eu medi. Medi. Botei na cabeça. Fiz todas as medições necessárias. Vendo pela foto. E fui medindo, 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 medindo. Aí medi aqui. Medi a altura. Medi o corte em X. Você faz um corte em cruz assim. Pra poder encaixar. E você vai abrindo. E aí eu abri bem pouquinho. E aí eu forcei pra ele ficar bem justo mesmo. Não. Cuidado. Pelo amor de Deus. Pra não cortar demais o negócio. E varar o negócio. E aí eu botei o Super Bonder. E a vantagem do Super Bonder é que também ajuda a não desfiar. Então tá aquele Super Bonder em tudo. E ficou firme. E aí experimentei com a peruca. É claro. Espero secar. Senão você vai colar cabelo no negócio. Enfim. E foi isso. Então o link pra você baixar o modelo do chifre tá aqui na descrição. Se eu achar o link que eu comprei o tênis eu vou botar na descrição também. E o site da Tab Store também vai estar na descrição. Não sei se ainda tem dessa peruca. Eu não sei. Tem que perguntar pra ela. Mas você pode encomendar com ela. Se vocês quiserem. Eu acho que ela tinha o da Toro. O chifre da Toro. Eu acho que tem no Thingiverse. Eu acho que já tem no Thingiverse. Se eu achar eu vou botar aqui. E é isso. E é isso. Comentem aqui suas dúvidas. Vejam o vídeo sobre a impressora 3D. Vejam o vídeo sobre a impressora 3D. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a ela. E... Tchau.